E eu fui atrás da performance achando que eu ia encontrar isso, eu falei, nossa, deixa eu correr na internet, deixa eu buscar sites, deixa eu buscar lugares. E aí foi quando eu já tive um primeiro choque, assim, de uma coisa que eu reparei, assim, quanto texto, como o performer se fala, como o performer fala, como o performer escreve. E caderação. Eu já tinha que ter as pessoas fazendo algo para eu ir lá olhar e tirar uma referência e ter uma ideia e achar. Eu comecei a aneter, isso comecei a ler, 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 ler e ainda me preenchia. Em 1997, gritos de choro, levar sentados. Em 1999, declaração de amor à arte. Em 1999, declaração de amor à arte. Em 2009, gritos de um corpo frágil. E quando mostramos a foto para as vítimas do assalto no Ponto Joani, em segunda-feira, elas reconheceram como um dos espreitos de comer pelo Ponto Joani. e sejam as vítimas do assalto no Ponto Joani. Em 2015, declaração de amor à arte. Em 2015, declaração de amor à arte. Em 2006, declaração de amor à arte. Em 2009, declaração de amor à arte. Em 2010, declaração de amor à arte. 2006 Um grito vândalo na rua 2007 Guerra A domestilação Um pedido pra quem você ama Me abraço e me beijo Um pedido pra quem você ama Me abraço e me beijo Um pedido pra quem você ama Me abraço e me beijo O quanto que a gente precisa falar o que faz E o quanto que a gente precisa É ouvir o que o outro faz Pra mim é muito incômodo Quando eu percebo Pessoas discorrendo horas Ou escrevendo grandes textos Sobre o que elas são capazes de fazer Sobre as suas referências Sobre onde elas tiram coisas Relacionando As pessoas adoram relacionar Elas adoram trazer um psicólogo Um psicanalista Um teórico da performance Alguma coisa da arquitetura Um ponto disso Um ponto daquilo Como se elas estivessem Se cercando de algo Que elas pudessem Se escorar Na hora daquela pergunta Você sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Como se você está fazendo? Jalipoo Jalipoo